O Conselho de Ética decidiu arquivar três representações por quebra de decoro. Um dos pareceres aprovados foi do deputado José Nildo, do PDT do Amapá, pelo arquivamento da representação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. O caso se referia a um desentendimento ocorrido em uma reunião da Comissão de Trabalho em abril. Na ocasião, o deputado Marcon, do PDT do Rio Grande do Sul, mencionou a facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018. O deputado Eduardo Bolsonaro levantou, xingou e ameaçou o deputado Marcon. Os dois foram contidos por colegas. Para o relator do caso no Conselho de Ética, o deputado Eduardo Bolsonaro agiu no calor da emoção. Essas questões de origem comportamental, quando um deputado age no calor da emoção, como foi o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, que teve uma motivação emocional, porque teve mencionado um membro da sua família naquele momento, 80% ou 90% das representações que chegaram aqui foram casos mais voltados a questões comportamentais. Então, não vejo que são casos que importem em uma punição de cassação de mandato ou até mesmo de suspensão do mandato. O Conselho de Ética também aprovou o parecer do deputado Rafael Simões, do União de Minas, pelo arquivamento da representação contra a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro. Na ação, a parlamentar foi acusada pelo PL de hostilizar colegas em votação da urgência do projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas no plenário da Câmara, em maio. O relator lembrou que a deputada tem imunidade parlamentar, sendo inviolável por suas palavras e votos. Suas declarações foram esternadas no contexto da votação de uma proposição extremamente polêmica, que gerou embates calorosos entre os membros da Câmara dos Deputados. Nesse panorama, as manifestações da representada acerca da aprovação do PL 490 de 2007 não se mostraram de forma alguma dissociadas de sua atuação parlamentar. Conclui-se que a reclamada não extrapolou as prorrogativas inerentes ao mandato. Outro relatório aprovado pelo Conselho de Ética foi o do deputado Bruno Ganem, do Podemos e de São Paulo, pelo arquivamento da representação apresentada pelo PL contra a deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal. A deputada foi acusada de quebra de decoro também durante a votação do Marco Temporal das Terras Indígenas. Não há justa causa para autorizar o prosseguimento do feito. Observe que o comportamento atribuído à representada é, embora dotado de grosseria, na minha visão, não se mostrou dotado de relevo político suficiente para repreensão disciplinar.